Será que vai entrar mais quanto? Uns 24? Você acha que não? Vamos entrar na tabela que está, né? Pô, vocês não tem nenhum anúncio na internet, bicho? Não era bom que tivesse? Ah, é, mano? Eu tenho dois caminhões e a marca. O resto eu estava com o brand. O brand vai ser serviço muito grande e ele vai ter um brand. O que eu falo é de 500 reais, 500 reais. Eu estou perto de 500 pequenos. Mas como que é? Não tem LZ na internet? Ah, tem, mãe. Os caras é difícil de atender, de conseguir. Não tem ninguém que tem um número de celular, sabe? Não, eu não tenho LZ, eu era só LZ. Mas eles caem na internet. Mas você vai fazer um pedido aqui, ele faz igual a Panini. Ele demora dois meses, um mês, conforme eles conseguem encaixar. Vou pôr na internet lá, se quiser pôr o seu celular lá pra você. O garoto, ele já virou um popstar, já filmou uns par de vídeos dele. Não, vai sair daqui, não é? Não, não vai. Passa a mão e dá. Obrigado, obrigado. Eu não vou vir não, meu sogro vai vir aqui, aí ele dá uma contada. Mas você acha que você vai terminar com antes aqui? Eu falei que eu terminar, mas não vou terminar hoje não. Você acha que você vai terminar amanhã? É, amanhã também dia eu terminar. Eu vou pegar os cinco para mim, ó. E agora eu vou arrumar o que você deve com a máquina, que até ele vier aqui, você vai ficar com as duas horas. Eu vou ficar com as duas horas. Mas amanhã até meia dia eu vou pegar aqui. Mas na verdade, eu falava que era bom, se chovesse hoje, depois de esparramar. Daí ela passa, fica bem socada. Mas se não chover também... Você acha que você viu a provisão do tempo lá? Não, eu vi que eu tô marcando o chuva, mas é em algumas partes. Se chover estiver assim, ó, é uma semana pra entrar. Mas depois de esparrar bem, depois de uma secadinha pra ela entrar. Quero que eu falava, mas depois de esparramar é aqui. O que vocês colocaram é mais fácil contar desse jeito mesmo, porque ficar aqui, entendeu? De um dia e de outro você não vai esparramar hoje de novo? Não, hoje eu não esparramo. Só amanhã, né? Bom, hoje eu não esparramo, eu esparramo amanhã na tua boca, já que vai enxergar tudo de novo. Se esparramando, eu vou tentar bater. Vai mudar até hoje o dia. Vai mudar até hoje o dia. Então...